E agora nós vamos passar o tema do próximo painel, que é um tema que tem mobilizado a internet nos últimos tempos. O próximo painel é sobre destruição criativa. Vocês vão poder continuar a fazer as perguntas pelas promotoras no palco e também pela internet com a hashtag IFL. Faz alguns anos que tem feito sucesso na internet esse conceito de destruição criativa como se fosse algo de vanguarda. Na verdade, é o mesmo conceito econômico da década de 40. Muitas coisas da década de 40 têm feito sucesso com a juventude de hoje. A juventude de hoje é contra essa pouca vergonha. É uma juventude que usa a camisa para dentro da calça. É uma juventude que divide o cabelo com risca. É uma juventude adepta da escola austríaca de economia. E eu acho isso muito interessante, porque como os livros são tudo fininhos, dá para ler um monte. É a juventude que foi comunista, dava um trabalho, rapaz. Eram livros desse tamanho. Agora melhorou bem. Vocês podem ler, tem tudo 30 páginas. Eu acho isso uma maravilha, morro de inveja. Agora, eu tenho uma dúvida pessoal aqui comigo. O que seria necessário, nos dias de hoje, que a gente destruísse para dar lugar ao que é realmente novo, ao que é realmente criativo? Porque a gente tem aqueles tais dos cinco pontos lá, que foram propostos na década de 40. Ok, mas será que destruir só aquilo realmente dá lugar ao novo no século XXI? Nesse painel, vocês vão ouvir um pessoal que acabou com a minha profissão. Acabaram, esculhambaram mesmo. Este homem aqui é de uma empresa... Eu sonhava, assim, escrever livro. Eu fiz um lançamento de livro só na minha vida. Agora tudo chega lá no Kindle. Inclusive, eu faço isso. Não compro livro de amigo para autografar. E tenho um filho. Uma vez, quando eu fui explicar para o meu filho que eu era jornalista, ele tinha três anos. Estava no carro, levando para a escola. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, mamãe, você não é jornalista, você é motorista. E hoje eu me rendi. Ele diz na escola que eu sou youtuber. E eu sou a mãe mais legal daquela escola, porque eu sou youtuber. Jornalista não é mais nada. Não significa mais nada. Por que não significa mais nada? Porque jornalista passou a significar, não o que realmente é ser jornalista, mas um jeito de fazer. Aquele ar pomposo. Aquela pessoa que, na frente das câmeras, finge ser o que não é na vida real. Prega princípios que não vive. Cai do pedestal no primeiro tropeço, porque aquele pedestal não é dela. Ela não está ali. Ela está agindo, está fingindo uma erudição que não é dela. A supercomunicação, que é o que esses senhores fazem, trouxe a queda das máscaras. E não foi só para a minha profissão. Graças a Deus, porque também eu não quero sofrer sozinha. O capital humano não precisa mais de tantos intermediários intelectualizados para florescer e para ser visto. E é para apresentar a essa galera que eu vou chamar aqui, o Jorge Bel, diretor de comunicação do Instituto de Formação de Líderes. Boa noite. Popularizado pelo economista Joseph Schumpeter em 1942, o termo destruição criativa é um conceito que descreve o processo de inovação em que novos produtos e serviços destroem empresas ou modelos de negócios antigos. A partir da invenção da prensa por Gutenberg em 1450 e a disseminação dos livros, muitas pessoas perceberam que possuíam problemas de visão, estimulando o desenvolvimento da indústria de lentes para óculos. Essas mesmas lentes foram alinhadas por Copérnico e apontadas para o céu, o que levou à descoberta de que a Terra gira em torno do Sol. Séculos mais tarde, milhões de dólares investidos em computadores possibilitaram que o homem deixasse de olhar o céu através das lentes e pudesse desbravar o espaço. A mesma capacidade de processamento que permitiu ao homem pisar na Lua equivale à de uma calculadora científica moderna, cujas funções podem ser encontradas na internet, de graça. Telefone, fax, GPS, Walkman, câmera fotográfica, videocassete, televisão, videogame. Todas as funções, todas as funções desses produtos estão hoje condensadas no smartphone que cada um de vocês tem no bolso hoje. Há 30 anos, toda essa capacidade de processamento custaria mais de 32 milhões de dólares. As novas possibilidades que as tecnologias do século XXI nos trazem são evidências claras de como a destruição criativa melhora nossas vidas. Praticamente todos os aspectos da vida contemporânea são resultados de processos de disrupção, que em algum momento foram alvo de medo e desconfiança. Nossa comida, roupas, objetos de uso pessoal, transporte, a forma com que nos comunicamos, relacionamos e controlamos nossa saúde. Luxos antes acessíveis apenas para os ricos, hoje passam despercebidos na rotina de todas as pessoas. Resultado da liberdade de empreendedores que enxergam a oportunidade de fazer de maneira diferente, se arriscando a oferecer essas soluções ao público e da liberdade dos consumidores em adquirir os produtos e serviços que melhor atendem as suas necessidades, o desenvolvimento de novas tecnologias desencadeia avanços imprevisíveis que, infelizmente, são alvos constantes de ataques de grupos de interesse que buscam no Estado a salvaguarda do seu modelo de negócio e de planejadores centrais que supõem saber o que é melhor para todo mundo. Só um ambiente amplo de respeito à liberdade, onde os empreendedores são livres para buscar novas soluções e os indivíduos livres para fazerem suas escolhas, pode fazer com que nossa sociedade continue experimentando um aumento na qualidade de vida e prosperidade de todos. Para compor o painel sobre destruição criativa, tenho o prazer de convidar ao palco Fábio Coelho, presidente do Google Brasil desde 2011, considerado um dos 10 melhores CEOs do Brasil pela revista Ford Brasil. Alex Shapiro, presidente da Amazon Brasil desde 2012, a empresa foi eleita a empresa mais inovadora do mundo em 2017. Shapiro também foi Country Manager da Apple Brasil até 2012. Tales Gomes, fundador da Easy Taxi, Singoo, foi eleito pelo MIT como o empreendedor mais inovador do mundo em 2017. eleito Young Leader of the Year nos Estados Unidos pela Latin Trade. A venda da Easy Taxi é considerada uma das três maiores saídas na história do ecossistema de startups brasileiro. E Daniel Mangabeira, diretor de políticas públicas da Uber Brasil, doutor em Direito Internacional pela USP, é especialista em assuntos públicos e relações governamentais e institucionais. Com mais de 15 anos de experiência em relações regulatórias, políticas, governamentais e institucionais. E para mediar o painel, tenho o prazer de convidar Mônica Valdivoga, uma das principais jornalistas e apresentadoras de televisão brasileira, tendo trabalhado na Manchete, Rede Globo, SBT, Record e GNT. Atualmente e desde 2013, integra o time de âncoras do Jornal das 10 e apresenta o programa de entrevistas entre aspas da Globo News. Pessoal, o painel é de vocês. Obrigado. Muito boa tarde a todos. muito obrigada pelo convite, agradeço muito a oportunidade que esse fórum me dá de estar aqui com quatro CEOs disruptivos e que têm provocado tantas e tantas mudanças nas nossas vidas e na nossa forma de consumir, de se locomover, de se comunicar e de continuar lendo, aprendendo e conhecendo. E o termo de instituição criativa, como foi dito aqui na abertura, é algo com o qual a gente já convive, mas quando você vê os comentadores, os analistas de hoje, há muitos economistas que chegam a dizer que essa disrupção digital em função de todas as tecnologias da machine learning, da inteligência artificial, de todos os algoritmos que vocês dominam, isso, sim, pode provocar uma disrupção muito maior do que aquela da Revolução Industrial. Há pessoas que fazem cálculos, inclusive, de quanto tempo levaremos para superar em matéria de empregos, de trabalho e de assimilação total dessas novas tecnologias, há umas seis décadas, mais ou menos. Só que essa disrupção acontece também em função de várias das inovações trazidas por empresas como as de vocês, no momento em que as pessoas estão absolutamente conectadas, o ambiente é democrático na maior parte dos países, e esses consumidores e esses cidadãos passam o tempo todo também analisando e julgando a atividade econômica dessas empresas. Então, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta geral e que todos respondessem. Como vocês encaram esse desafio de promover inovação constante e de estar na liderança dessa disrupção tão grande? O que vocês estimam para esse futuro próximo e como lidar com esse consumidor que está com tanta facilidade na cara de vocês, cobrando, querendo mais ou simplesmente rejeitando? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer como um grande defensor da liberdade estar sentado hoje nesse fórum, fórum este que obriguei tanto tempo para vir, para ser convidado e agora, pela primeira vez, já estou aqui no palco. Bom, eu vivo isso de automação, de tecnologias disruptivas há algum tempo na minha vida já e de uma forma mais intensa desde 2011 quando eu fundei Easy Taxi, que foi um dos primeiros players do mundo nesse setor que a gente chama de O2O, que são serviços prestados offline, mas vendidos online. E aí o mercado de transporte foi quem inaugurou esse mercado mobile de serviços O2O. Só que hoje, na minha nova empresa, a Singoo, é um marketplace de beleza onde a gente entrega essas manicures, massagistas, depiladoras na casa das pessoas. Eu vivo de uma maneira muito mais forte o uso de machine learning, o uso de automação de serviço, porque eu dependo disso para poder conseguir crescer a empresa no ritmo que a gente cresce, 30% ao mês, sem ter que gastar tanto caixa, já que a missão agora era crescer sem ter que levantar tanto capital para manter o controle da companhia. Então, hoje, a gente atende algumas dezenas de milhares de pessoas por mês com um time de 22 pessoas na empresa. Calcula-se, o pessoal da diretoria operacional, que a gente deveria ter um time de mais de 80 pessoas. A gente tem 22 pessoas. Por quê? Porque a gente tem um time de automação muito bom. Eu tenho lá, por exemplo, um engenheiro que eu trouxe com formação no MIT, campeão brasileiro de matemática, astrofísico, eu trouxe esse cara só para fazer inteligência dentro da empresa. Então, o que é isso? Ele vê todo o processo que é repetitivo, que poderia ser automatizado, e ele faz automação junto com o time deles, um time de estagiários ali e ele. A gente está falando de time de três pessoas, para poder fazer automação desse processo, fazendo com que eu tenha quase quatro vezes menos funcionários do que aquilo que eu precisaria ter. Então, os especialistas falam, falando um pouco de futuro, que até 2025, 80% da mão de obra vai ser executada por robôs. E aí parece que está um negócio muito longe da gente. 2025, nossa, um futuro muito longe, um negócio imaginário, mas já está acontecendo. A Singoo já é uma prova viva, eu tenho quatro vezes menos funcionários do que eu precisaria ter para atingir aquilo que eu estou fazendo. Esse negócio aqui surgiu exatamente dez anos atrás. Há dez anos atrás, a gente nem sonhava o que era aplicativo. E hoje criou-se um mercado onde nós, aqui na figura do Uber, aqui na figura da Singoo, através de Easy Tax, a gente está disruptando o mercado de serviço, economizando o único bem infinito que todos aqui temos, não importa se é bilionário ou pobre, todo mundo só tem 24 horas. Por ser o único bem infinito, a gente economiza esse bem e faz com que as pessoas consigam ficar nas suas casas, por exemplo, e receber pelo seu serviço, não ter que se deslocar até um salão de beleza, pegar trânsito e tudo isso. Então, acho que a tecnologia, ela vem, principalmente esse setor, machine learning, que a gente está abrindo essa discussão falando, ela vem para melhorar muito a vida das pessoas, e mais para acelerar esse ritmo de crescimento. E, de fato, se a gente vê, a internet chegou na mão do usuário comum, de verdade, mesmo na década de 90. Na década de 90, para cá, olha o que foi criado. A gente faz, hoje em um ano, um volume maior de informação do que se fez em toda a história. Isso é uma loucura. Eu acho que isso vem para ajudar e muito a humanidade, ao contrário do que algumas pessoas falam, já que 80% da mão de obra vai ser feita por robôs, como ficam as outras pessoas. As pessoas se reinventam, o mercado se reinventa. Quer falar, Alex? Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui. Agradeço a paciência de todos. Eu acho que, para nós, aqui estar no palco é como se a gente fosse uma banda de rock. Eu me sinto aqui o Gold Play no palco e vocês aí no estádio. Só faltam as luzinhas na mão. Então, obrigado pela paciência. A nossa visão é um pouco diferente no sentido de, logicamente, machine learning, tecnologia, são artefatos que a gente nunca pode esquecer do objetivo final. No caso da Amazon, o objetivo final é resolver um problema do cliente. Para resolver esse problema, geralmente a gente olha três coisas, como a gente pensa no dia a dia. Eu consigo entregar mais rápido, eu consigo ter o produto que as pessoas estão buscando e eu consigo trazer mais conveniência. Então, a gente cria processos dentro da empresa, que a gente chama de working backwards. A tradução, mais ou menos, é eu começo sempre de trás para frente. Que problema é que eu quero resolver e como é que eu uso machine learning, como é que eu uso computer vision, como é que eu uso inteligência artificial para resolver esses problemas. Eu posso citar alguns. Machine learning é uma coisa que é engraçada que já existe desde 1959. Foi criado por engenheiro da IBM. Então, não é uma coisa nova, é uma coisa, efetivamente, e muitos de nós, há alguns anos atrás, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando não existiam smartphones, a gente já usava machine learning. Por exemplo, talvez poucas pessoas aqui nessa sala têm a minha idade. O Fábio é mais novo do que eu, não é, Fábio? Você já talvez nem conheça isso. Mas, quando não tinha smartphone ainda, os telefones que eram celulares só com teclas, a gente tinha que apertar três vezes o número 1 para colocar a letra C, duas vezes o número 2 para colocar a letra D e assim por diante. Então, o celular, ele já previa que palavra que você queria mandar para mandar o SMS. Isso já era um conceito lá atrás, antigo, de inteligência artificial. Quando a gente olha isso, por exemplo, que problemas que a gente pode solucionar com esse tipo de tecnologia. Eu vou citar alguns só para dar um pouco de nome aos bois. Quando a gente olha, quando a gente senta dentro da empresa e fala precisamos resolver um problema, precisamos dar mais conveniência para o cliente, precisamos colocar mais produtos na loja para que ele encontre, exemplos. Nós criamos recentemente, há três anos atrás, um botão chamado Amazon Dash, que é um botão que você coloca, por exemplo, você vai trocar a fralda do bebê, você coloca em cima do trocador de fralda, você aperta mais vezes o botão, automaticamente em até duas horas a gente entrega o produto na sua casa. Na verdade, em até uma hora. Isso funciona hoje com Gatorade, com Gillette, tem mais de 200 produtos que você pode espalhar esses botãozinhos na sua casa. O que a gente quer resolver é como é que eu consigo entregar o fato de alguém comprar uma fralda mais rápido do que o fato, efetivamente, de eu pegar o carro, ir até uma loja, gastar tempo, voltar, gastar dinheiro. Tem muita coisa de tecnologia envolvida aqui. Por exemplo, a pessoa que vai fazer a entrega é quase como se fosse uma pessoa no mesmo modelo do Uber. Porque como a gente não sabe a demanda, a demanda é muito elástica, então, para uma pessoa que tem um carro, também a gente usa muito dessas tecnologias, ele drive a pessoa, a porta-mala abre, você coloca a caixa, ele roteiriza e vai entregar em fralda até duas horas. Então, acho que o importante, eu sei que a gente vai falar muito de disrupção aqui, mas a gente não pode esquecer que a gente está usando de machine learning, dessas palavras que estão em moda agora, e certamente vão ter outras daqui a cinco anos, mas o fato de resolver problemas que todos nós queremos resolver, seja busca de uma palavra, seja efetivamente como chamar um carro mais rápido, como ter um transporte melhor, ele está focado nesse primeiro momento, depois a tecnologia vem atrás para a gente resolver isso daí. Mônica, obrigado pela introdução. Gente, boa tarde, eu sou o Fábio Coelho, lá do Google, queria agradecer ao IFL pela oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que, sua pergunta, sobre como a gente se sente liderando empresas como as que estão aqui na frente, eu estou no Google há sete anos aqui no Brasil, e para mim, eu acho que é um privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Privilégio porque acho que a gente está diante da maior revolução que a gente pode experimentar entre o século passado e esse século que vem aqui, que é no limiar do aparecimento de uma sociedade extremamente conectada e essa conectividade, ela permite com que aquela primeira palavra ali seja mais valorizada, que é a liberdade de acesso. seja um acesso para você estudar, para você aprender, para você se conectar e fazer comércio, para você se expressar, se indignar, e que, naturalmente, traz, nesse arcabouço de capacidade de você ter a liberdade de se sentir incluído numa sociedade, a capacidade de você criar algo novo. ao mesmo tempo, isso é uma grande responsabilidade porque, no caso do Google, com sete plataformas com mais de um bilhão de usuários ao redor do mundo, o fato de você permitir com que as pessoas tenham acesso a essa liberdade de expressão, isso traz o melhor das pessoas e também traz o pior das pessoas. O fato das pessoas poderem se expressar, que é muito bom, ele tem que ser acompanhado com um entendimento maior do que é uma consciência coletiva e como nós, individualmente, podemos impactar uma sociedade. Eu falo muito mais dentro de uma ótica de cidadania. Acho que uma ótica de cidadania que permite que as pessoas, hoje em dia, rechassem um processo eleitoral onde você vota uma vez a cada quatro anos. Um processo que fica anacrônico numa realidade digital onde, hoje em dia, nós todos queremos ser donos da nossa capacidade de influenciar os nossos destinos de uma maneira muito mais frequente e muito mais participativa do que simplesmente um movimento onde você, a cada quatro anos, você estabelece um modelo de responsabilidade onde você transmite a alguém a sua capacidade de decidir. Acredito muito que na transparência que advém dessa inclusão digital, nós conseguimos alguns elementos fundamentais. O primeiro elemento é que o conhecimento ao estar mais distribuído, a pessoa que falou que antes que fez a apresentação falou de Gutenberg, de Johannes Gutenberg, 1450. Naquela época, o conhecimento ficava limitado aos conventos, aos monastérios. O aparecimento da imprensa fez com que isso pudesse ser escalado para que mais gente tivesse acesso. E, hoje em dia, todos nós temos acesso o tempo todo à informação, seja informação verdadeira e real. E eu acredito que a boa imprensa tem que ser valorizada. Nós acreditamos no Google e trabalhamos para isso, para que o jornalismo possa continuar existindo, especialmente o jornalismo de boa qualidade antenado com o século XXI. O jornalismo de dados, o jornalismo investigativo, o jornalismo com boa curadoria. Mas, muito mais do que o jornalismo, é o entendimento de que nós, enquanto cidadãos, precisamos ter esse conhecimento e essa consciência de que nós todos devemos impactar a sociedade. essa transparência, ela gera o aparecimento e a necessidade de uma busca permanente por eficiência e relevância. Seja a eficiência para a gente buscar modelos de negócio como esse aqui. Modelos de negócio que vão criar uma opção com menos fricção, com menos custo, com mais capacidade de você interagir e dar o teu feedback real time com um modelo onde você consegue pagar sem necessariamente ter que meter a mão no bolso. é um exemplo singelo de muitos outros que vêm por aí. Ou esse aqui, o One Click Pay, no modelo que você tem uma análise de comportamentos extraordinária por trás, que permite que você tenha um sistema de logística antes de entrega no mesmo dia ou no dia seguinte, dependendo da tua disposição de pagar um pouco mais por isso. A revolução digital real, que é o empoderamento do cidadão para que ele possa exercer essa cidadania, ela passa por redução de ineficiência em geral. E ela passa também por um modelo onde essa transparência permite menos erro. Lógico, a gente pode discutir inteligência artificial, falar de singularidade, quando daqui a pouco as máquinas vão estar por aí, mas eu acho que o principal apelo que nós temos que nos fazer é não deixar que o novo seja assustado pela normatização, pela regulamentação excessiva, pela busca da manutenção do status quo. A gente está em São Paulo, em 1972, o Caetano Veloso falava que a mente apavora o que não é nem mesmo velho. Ele falava isso naquela música sampa. E, realmente, hoje em dia, a gente vê modelos que questionam o status quo, questionam a maneira de fazer negócios, porque todo agente de intermediação sofre com isso. Desde o professor ao jornalista, ao comerciante, ao político. e a tentativa do modelo desse, normalmente, é de que a gente pode ter a tendência de olhar e falar será que isso aí vai atrapalhar a maneira como eu exerço a minha profissão ou a minha atividade, quando, na verdade, o que nós temos que olhar é como nós conseguimos fazer isso de uma maneira que a gente continue criando os guardrails de proteção para que a evolução, a inovação possa acontecer, mas que a gente trabalhe em relação no sentido de buscar um Brasil mais eficiente, um Brasil mais competitivo e uma sociedade onde a gente consegue estabelecer esse modelo onde as pessoas todas tenham mais acesso. Infelizmente, para fechar aqui o meu ponto de abertura, nós temos uma das piores distribuições de renda do mundo e essa distribuição perversa de renda ela é consequência de uma outra distribuição perversa que é a distribuição perversa de educação. Eu sou otimista em relação ao Brasil dos próximos anos porque eu acredito que tem gente aqui na sala, eu estou vendo o Elinho ali na primeira fila, tem gente aqui trabalhando para que a gente tenha mais condições de que todos tenham acesso à educação no Brasil. A primeira grande revolução, que é a revolução da inclusão digital, ela só vira verdade e só vai virar realmente uma verdade plena na sociedade brasileira se a gente tiver todo mundo falando em ter uma sociedade mais educada para daqui a 15, 20 anos a gente poder pensar num país mais competitivo. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, dar os parabéns para o pessoal do EFL. Esse evento está, enfim, o evento está muitíssimo bem organizado, o evento está lindo. Eu estou aqui, enfim, a Uber já é parceira do EFL há algum tempo, eu estou aqui vendo na frente do Guto Belchior, que foi presidente na nossa época, uma grande evolução do primeiro debate que a gente participou. Foi uma bagunça. Tentando responder objetivamente a pergunta, eu queria, antes de detalhar meu ponto de vista, dizer que a gente vê tudo isso, Mônica, com muita preocupação, na verdade. e talvez isso se dê pelo fato de que a Uber é uma empresa jovem, por ser jovem, talvez seja um pouco ingênua, e a gente acreditou que esse acesso da empresa aqui no Brasil, ele teria como consequência a discussão de toda uma questão de como a gente consegue tornar a mobilidade urbana alguma coisa diferente, mais positiva e mais eficiente do que a gente tem hoje. e, em contrapartida, a gente se vê andando em círculos e discutindo exatamente isso que o Fábio falou. Como a gente pode flexibilizar esse ambiente normativo e tornar as regras, que são uma necessidade, a gente não imagina esse tipo de ambiente funcionando alijado de qualquer tipo de organização ou regra, mas que sejam regras que não asfixiem completamente a inovação e não asfixiem completamente a tecnologia. E, de novo, esse é um grande ponto de preocupação para a gente, porque a Uber, de um lado, já começa a desenvolver não apenas narrativas, mas a prática de uma mobilidade urbana do futuro. A gente hoje fala de carros autônomos não mais como um sonho ou como um objetivo intangível, mas como a realidade. Os carros autônomos são a realidade em algumas cidades dos Estados Unidos. Você pode abrir seu aplicativo, imagino que tenha algumas pessoas aqui que já tenham utilizado a Uber, mas você pode abrir seu aplicativo e você pode ter um carro autônomo vindo te buscar. Claro, em fase de testes, sendo prototipado, mas isso já é uma realidade. E a gente anunciou recentemente, há dois dias, a ideia, uma parceria com a NASA, que é exatamente para a gente desenvolver um outro protótipo, que ainda não é mais carro autônomo, mas é o famoso carrinho que voa, o drone com o passageiro. Então, em lugar de a gente se posicionar hoje nas nossas realidades urbanas e discutir propositivamente esse tipo de avanço, a gente ainda se pega envolvido em discussões, como a gente esteve envolvido, talvez alguns de vocês também tenham visto isso, mas como a gente se viu envolvido há algumas semanas no Senado, tentando entender se há algum espaço para que a tecnologia não seja completamente aniquilada. Então, ao passo que a gente continua investindo e continua discutindo, no nosso caso, o que seria essa mobilidade urbana do futuro, intensiva em tecnologia, utilizando inovação para reinventar essas estruturas, para, enfim, adotar um padrão de disrupção nessas estruturas que hoje, isso é muito claro, são absolutamente ineficientes, em lugar de a gente perder o nosso tempo, gastar nossa energia, canalizar todos os nossos esforços para esse tipo de discussão, a gente fica preocupado tentando entender se vai haver amanhã para esse tipo de tecnologia representada aqui pela nossa empresa. Então, do nosso lado, eu acho que esse é um debate imensamente necessário, é fundamental para que a gente, de fato, enfim, todo esse, o conceito de disrupção criativa ou de destruição criativa que implica dizer que a gente necessariamente tem que sair da nossa zona de conforto para progredir, isso não pode ser encarcerado em um ambiente regulatório que não permita sequer o debate, que foi onde a gente se viu inserido. Então, de novo, a gente se vê com muita preocupação, mas a gente não vai se deixar se alijar da discussão, a gente pretende, enfim, continuar posicionando esse debate forte para que a gente inquipese essas intenções, os interesses corporativistas, como foi dito aqui há alguns minutos, os interesses corporativistas que impedem que esse debate sequer exista, a gente está aqui para ficar, a gente quer debater. Mas eu acho interessante a introdução do como que o Fábio fez, quer dizer, como fazer, como manter esse espaço, que tipo de proteção você pode ter para a inovação tecnológica continuar, progredir e até o seu curso natural versus a reação dos diferentes establishments que se sentem ameaçados. E a própria Tales deu o exemplo, ele trabalha com apenas 22 pessoas. E é essa que é a preocupação, quer dizer, o tamanho da inteligência que tem nesse tipo de trabalho disruptivo é tão grande que se sabe que é possível fazer bilhões com poucas pessoas. E essa é a grande preocupação. Depois do debate no Senado, que o Senado conseguiu reverter algumas das decisões da Câmara, eu acompanhei o discurso de um deputado no plenário da Câmara dos Deputados dizendo não deixaremos que as multinacionais venham aqui acabar com os nossos empregos. E é interessante porque está defendendo o emprego do taxista, esse emprego que muitas vezes custa o taxista o pagamento de licenças caríssimas para que ele se mantenha dentro de um carro, portanto, ele também é empregado de uma situação de um establishment muito complicado. Então, o como, o primeiro como que eu peço para vocês é qual é a resposta que se dá a esse provável desemprego, a esse provável, digamos, alijamento de uma força de trabalho acostumada a imaginar que uma empresa dos sonhos está ali ao alcance, mas não estará, já que você pode trabalhar com tão pouca gente. E pergunto a você, com que discurso foi possível reverter no Senado uma decisão que a Câmara tinha feito que praticamente inviabilizaria o Uber? Como? Bom, deixa eu antes dar um passo atrás, Mônica, até para a gente posicionar um pouco isso, porque quando a gente fala do como e a gente analisa esses discursos que são colocados, como por exemplo do deputado que fala não podemos deixar uma multinacional vir aqui acabar com empregos, na verdade a gente fala ou ele fala da preservação de empregos que na verdade são licenças não onerosas, são delegações não onerosas concedidas pelo Estado a particulares. e às vezes tem ônus muito grande para aquele que está dirigindo o táxi. E esse é o grande problema, o mercado escasso faz dessa licença um ativo, então esse camarada que ele está dirigindo porque ele paga o direito de trabalhar a alguém que é o dono da licença, a gente tem que antes entender a perversidade desse sistema que faz com que o camarada que é o dono da licença fique em casa se beneficiando de uma delegação do Estado, explorando uma outra pessoa que tem naquilo a única alternativa para trabalhar e ele faz o lobby para a preservação de seus interesses no ambiente mais amplo. Então, na verdade, quando você tem isso em perspectiva, o como fundamental na nossa percepção é o debate que não houve até agora, um debate completamente desapaixonado, um debate racional para a gente primeiro entender quais são as estruturas que estão postas, entender qual é o arquétipo do sistema para a gente entender como é que a gente pode revê-lo e aí sim, eu acho que pelo debate entender que processo é esse que tem que tomar pé. Porque a coisa também, ainda que a gente fale aqui em um painel sobre destruição criadora, a coisa também, pelo menos no nosso ambiente, ela não pode funcionar como um botãozinho de liga e apaga a luz. Existe uma transição, existe um processo necessário para que a gente, em um ambiente futuro, de muito mais eficiência, de muito mais inclusão, de muito mais possibilidades, a gente não alije completamente o direito que as pessoas hoje têm de montar suas estruturas, de fazer seus trabalhos, etc. Mas eu acho que tem um passo anterior para a gente entender, muito além dos discursos apaixonados que são postos, o que a gente está discutindo. E aí, sobre o seu ponto de como é que a gente conseguiu reverter, eu acho que foi muito menos a gente, o Uber, eu acho que, de novo, nós fomos um ator nesse processo todo. E na nossa leitura, e aí, enfim, me vem à memória diversos momentos de quase três anos de tentativas de diálogo, mas, na nossa leitura, a gente tentou muito debater, a gente tentou muito discutir, a gente tentou, enfim, se posicionar em audiências públicas, marcar visitas institucionais com senadores, a gente tentou tudo isso, e, no fim das contas, a gente não teve muito sucesso. E o grande determinante dessa história foi a mobilização da população. Foram, na verdade, todas aquelas pessoas que hoje se valem dos aplicativos, da Uber, nesse caso, para trabalhar. A gente anunciou recentemente esse número. São 500 mil pessoas hoje que usam o nosso aplicativo para poder gerar renda. São 17 milhões de pessoas que usam ativamente o aplicativo para poder se locomover, para poder se movimentar na cidade. E foram todas essas pessoas... Obrigado. Foram todas essas pessoas que entenderam que essa decisão arbitrária do Estado e impactar a vida de cada um deles. E, ao se deparar na iminência dessa inviabilidade, as pessoas falam assim, ou eu me mobilizo agora, ou não vai ter aplicativo para poder gerar renda no futuro, para poder me movimentar no futuro. Ajudou um pouco a inserção no intervalo do Jornal Nacional, mas isso não foi determinante. Eu acho, na verdade, o que fez a diferença, no nosso ponto de vista, de novo, no ponto de vista de quem estava lá tentando dialogar, tentando discutir, tentando, de fato, inserir essa narrativa, o que fez a diferença foi a mobilização de cada um. Tem um como que veio do usuário. Foi muito evidente nas redes sociais a reação violentíssima, porque as pessoas iam perder a possibilidade de dirigir o táxi e outros de se locomover, de dirigir o carro, o Uber, e outros não poderiam se locomover. No caso do Uber, até no caso também do seu aplicativo, vocês estão, digamos, transferindo o trabalho, não é? Então, você pode fazer uma empresa muito enxuta, com muito pouca gente trabalhando, que, no entanto, produz trabalho para muita gente que não vai mais ao salão, que não consegue um emprego dentro de um salão. Isso responde, de alguma forma, os preocupados com o emprego ou não? Ou a sua empresa está mais no centro dessa discussão? Olha, quando me fazem essa pergunta, geralmente eu gosto de comparar o tempo média de vida do cara antes da revolução industrial e da população hoje. A gente aumentou mais de 50%, se não me engano, o tempo média de vida da população pós-revolução industrial. A vida da pessoa que via na idade média e depois, lá para frente, pós-revolução industrial aumentou mais de 50%. E a gente está vendo, falando um pouco de singularidade, sem entrar em detalhes, que o homem deve viver, em questão de duas décadas, deve começar a viver 150 anos. E que o homem de 90 anos, 80 anos, vai ser tão saudável como o homem de 50 anos. Falo homem generalizando, gente, pelo amor de Deus. Vai ser tão saudável, tem que falar isso porque a gente me imita tão brava, que daqui a pouco estão me criticando. Então, eu acho que toda essa revolução que está vindo, ela é muito mais benéfica para a população no médio prazo. É óbvio que no curto prazo deve ter, sim, algum impacto, mas que a gente se adapta. Então, no caso da Singul, por exemplo, quando a gente olhou esse mercado de beleza, eu falei, gente, a maior inovação que aconteceu no setor de beleza aqui, nas últimas décadas, foi começar a servir champanhe para a madame. em salão. Ele falou, não é possível, esse é um mercado gigante, é um mercado de 100 bilhões de reais, é o maior mercado, é o terceiro maior mercado do mundo, é o maior mercado endereçável para o O2O aqui no Brasil, de longe, o maior mercado endereçável. E ninguém estava olhando para isso. E aí, quando eu vi a lógica do mercado, o salão, geralmente, ele pega para ele, a gente chama de stake rate, 70%. Ou seja, o profissional de beleza paga 70% de aluguel de cadeira, que é o nome que eles dão. Ele retém só 30%. É muito ruim para quem trabalha, é quase uma condição de escravatura. E aí, quando eu vi esse modelo, eu falei, como a gente não tem CAPEX, a gente pode usar software, a gente pode usar algoritmos para poder ser mais eficiente, eu consigo inverter esse jogo. Então, hoje, a gente paga 70% do profissional de serviço e retém 30% desse negócio. Com isso, o que a gente fez? A gente fez aquela moradora de comunidade, aquela pessoa que, muitas vezes, por exemplo, sofria violência doméstica em casa, e uma vez, eu cheguei a questionar um deles, por que você não sai dessa situação? Ele falou, mas não tem dinheiro para sair, eu não tenho família, não tem como me sustentar sozinho. Entrar na plataforma e mudar completamente a sua vida. O que a gente fala, a gente teve a oportunidade agora de ser premiado na MIT, tive a felicidade de ser eleito o empreendedor mais inovador do mundo agora pela MIT, por causa da Singur. Obrigado. Parabéns! Obrigado. Por causa da Singur, e lá na palestra do MIT, eu falei isso, como que a gente, enquanto que a gente luta contra a inequality, contra a desigualdade, usando meritocracia. E a Singur é a tradução disso. Se a mulher quiser trabalhar de sete da manhã às dez da noite, todos os dias do ano, não importa se é domingo, feriado, réveillon, natal, ela trabalha. E a gente tem hoje manicure, gente, ganhando seis mil reais por mês trabalhando na Singur. É um pequeno, grupo de pessoas que consegue fazer isso. É quem trabalha mais. Quanto mais ela trabalha, mais ela ganha. Então, por mais que eu tenha poucas pessoas trabalhando no setor executivo, eu tenho uma transferência, se é que eu posso dizer isso, de renda para as pessoas mais pobres, nesse caso, mas que, de fato, querem trabalhar. Então, ao invés de eu usar, que foi uma das coisas que a gente falou no MIT também, ao invés de eu usar do dinheiro fácil, do dinheiro roubado, do pagador de imposto, para poder dar um dinheiro, esse dinheiro fácil, para a pessoa dar o peixe, a gente deixa aquelas pessoas que querem pescar usar o nosso lago, que é a Singur. É isso que a gente faz. Eu entrevistei a Deirdre McCluskey semana passada, na palestra que ela deu lá no Fronteira do Pensamento, e esse também foi um assunto, disrupção, desemprego, a máquina substituindo até funções cognitivas do ser humano, e ela meio que tranquilizou com todo aquele histórico que ela tem de como o capitalismo liberal vai substituindo, vai absorvendo, vai criando novas profissões, dizendo que tem um momento que chacoalha tudo, mas depois equilibra, embora outros comentadores não concordem. Mas eu estou vendo que o Alex está aí com o microfone, você quer comentar também? Eu queria, na verdade, trazer talvez uma ótica de um outro segmento que corrobore com o que a gente está escutando aqui. Uma das coisas que a gente aprendeu muito nos últimos anos na Amazon é um segmento que cresce muito, que é a leitura e, na verdade, a autopublicação. A gente chama de Kindle Dyer Publishing, é um segmento onde as pessoas podem publicar livros. Qual é o grande drama? Eu vou falar só do autor aqui, mas para dividir um pouco, porque não sei quem aqui já teve a chance de escrever um livro. Mas muito o que acontece no mercado mundial da escrita é que você tem muita gente de talento que acaba não sendo descoberta. Por quê? Porque você escreve, geralmente, um manuscrito, manda um manuscrito para uma editora, geralmente, esse manuscrito, se você não é uma pessoa famosa, uma pessoa que aparece na mídia, normalmente, ela acaba pegando teia de aranha, porque, assim, as pessoas não têm tempo de ler os manuscritos que são enviados. E tem muita gente de talento, todo mundo brinca que todos nós temos o sonho de escrever um livro, ter filho e plantar uma árvore. Então, geralmente, plantar árvore e ter filho acho que é até mais fácil do que escrever livro. Tem muita gente aqui que sei que escreveu e é difícil, não é fácil. Quando a gente olha a tecnologia, como é que a tecnologia resolve isso? resolve da maneira de trazer o fato das pessoas poderem publicar, embora, geralmente, dez minutos para você, você já escreveu o livro e ele está em um arquivo digital, em dez minutos você sobe o livro, você coloca a capa e, basicamente, o livro está disponível para venda. Lógico que as pessoas perguntam, puxa, mas quem vai julgar esse livro? Porque uma editora, ela coloca o livro geralmente nas livrarias, ela dá o destaque de marketing e hoje com a mídia social, para a gente pensar um pouco como mudou a maneira como se consome e como se vende o conteúdo. Hoje, muitos autores, esses autores de autopublicação, acabam usando muito da mídia social para vender o seu livro, inclusive, às vezes, para pegar ideias, capítulos, para falar, olha, tem esse personagem, acha que ele devia ser assim, devia ser alto, devia ser baixo. E aqui no Brasil, é uma coisa que faz muito sucesso. Toda semana, a gente acaba se encontrando com esses autores e autoras, pessoas que, efetivamente, tinham subempregos, ou, basicamente, infelizmente, a classe, acabam encontrando muitos professores e professoras, que, infelizmente, é um segmento muito mal remunerado no Brasil, que começam a escrever e usando a autopublicação como uma maneira de ajudar no seu dia a dia, e muitos deles acabam se tornando escritores full time, porque a gente acha que escrever um livro é simplesmente acordar um dia e esperar que venha a inspiração, não é assim, escrever um livro é quase como um trabalho das oito da manhã às cinco da tarde. Então, este é um segmento que mostra, e ele cresce muito no mundo todo, tem, por exemplo, nos Estados Unidos, já tem muitos escritores que já fizeram mais de um milhão de dólares vendendo livros em autopublicação. Esse é um exemplo. Acho que o segundo exemplo que a gente pode citar é um conceito que, apesar da Amazon ter inventado há dezoito anos atrás, é um conceito muito comum hoje, que é o marketplace. Não sei se é um dado público a todos, mas mais da metade do que a Amazon vende no mundo hoje não vende produtos que, efetivamente, a Amazon tem, que a gente chama de OneP no seu próprio estoque, vende terceiros. Então, você poder aproveitar todo o tráfego, toda a chance que você dá a pequenas empresas que muitas vezes estavam limitadas ao seu bairro, estavam limitadas talvez à sua cidade, e do dia para a noite elas têm um mundo, usando todo esse desenvolvimento logístico que a gente tem visto, usando o mundo. Tem casos, por exemplo, no Brasil, de pessoas que fazem biquíni, e tem aquele... A pessoa está aqui no interior de São Paulo, e aquele biquíni está à venda no mundo todo através de empresas como a Amazon e outras empresas. Então, a gente também tem que olhar um pouco o lado da tecnologia que ajuda muito a esses novos negócios a se recriarem, tanto na parte de conteúdo quanto na parte física. Eu quero falar com o Fábio algo que a Madeleine citou aqui, a respeito da... da extinção do nosso trabalho, que é o trabalho jornalístico, mas em face de tudo o que aconteceu desde o ano passado, da campanha do Trump e as sequências, e de como o trânsito, o tráfego de fake news nas diferentes plataformas, pôs também um olhar mais agudo sobre, justamente, os algoritmos e a distribuição de todo esse material. E de como ele, de certa forma, pode, como foi a matéria da Economist, comprometer a democracia tal como conhecemos. Então, eu quero saber esse como, não vale dizer que os jornalistas estão sendo extintos, mas estão surgindo youtubers, estão surgindo blogueiros, porque isso a gente já sabe. Mas como é que você faz novamente, como é que você recupera, se é possível, se há alguma saída para uma separação do joio do trigo entre a informação confiável e o inconfiável. E também, já deixo a pergunta aqui para a Amazon, porque, surpreendentemente, quando ninguém mais imaginava, a Amazon foi lá e comprou um jornal. Um jornal tradicional, um jornal com um jornalista que vai na rua, que entrevista, que escreve, que traz, portanto, parecia um movimento de retrocesso, vai lá e compra um jornal... Na verdade, desculpe, só um ponto, quem comprou não foi a Amazon, foi a pessoa física do Jeff Bezos. Bom, de toda forma, a tecnologia e o conhecimento de alguma maneira se transferem para lá. Mas eu gostaria que você fizesse também um comentário sobre isso. Fábio. Olha, essa questão de fake news que está bem associada à entrada de determinados agentes russos no processo eleitoral americano, eu acho que é parte desse caldo de inovação e é o lado ruim da inovação e, para isso, eu concordo com o companheiro aqui do Uber, tem que haver sempre um debate em relação a como a gente consegue criar elementos que são pontos de contorno para que isso não se repita. É grave, é sério e não deveria ocorrer esse tipo de coisa. Mas há formas. Há um como? Sim, há, claro, sempre há. E, quando a gente pensa no que acontece com a inovação, eu volto ao ponto aqui, talvez a maior característica que a tecnologia tem é que ela permite que você democratize não apenas o acesso e o acesso ao conhecimento, mas também a capacidade de empreender. Nesse caso específico, um tipo de empreendedorismo não necessariamente bom que aconteceu e que eu acho que só se resolve isso realmente com o diálogo e depois o diálogo com o entendimento de que medidas podem ser tomadas para que isso não ocorra. É relativamente simples. É você evitar que pessoas que estão alheias ao processo ou que são de outros países possam utilizar de uma máquina dentro do algoritmo do Facebook para que elas consigam influenciar o processo político. Não deveria ser algo muito complicado. Eu acho que o que ficou, todo mundo ficou estupefato nesse processo específico foi que todo mundo julgava que a campanha do Trump era uma campanha basicamente offline e quando eles viram a campanha tinha muitos outros elementos ainda a ser provado, lógico, que utilizavam de técnicas muito modernas de análise de segmentação e targeting e de desdobramento de mensagens não necessariamente para o bem. Isso também a ser provado. É bom falar, deixar essas coisas bem claras porque, por enquanto, esse assunto ainda está em desenvolvimento. mas o que eu acho que fica claro em qualquer discussão digital e aí vem o ponto importante é que o novo sempre tem o fato precedendo a norma. Então, quando o fato precede a norma, a maneira como a gente deve abordar isso aí é tentar entender quais são as normas que têm que ser criadas diante de uma inovação e que essas normas sejam, vamos pegar o exemplo da Fórmula 1 ontem, sejam muito mais guardrails do que camisa de força em relação ao novo. Quando eu ouço um comentário aqui falando sobre que alguém disse que nós não podemos deixar essas multinacionais virem aqui tomar nossos empregos, eu queria trazer o assunto para o meu primeiro emprego. Eu agradeço ao Alex, que foi tão gentil. Eu comecei a trabalhar em 1982 e, naquele tempo, para abrir uma conta no Bradesco, lá no Rio de Janeiro, eu tinha que ir para uma fila bancária enorme e, de lá para cá, a quantidade de bancários encolheu dramaticamente no Brasil, seja porque houve um processo de automação através da Febraban e o uso da Tecban e tudo mais. Todas as entidades fizeram com que a gente tivesse hoje um sistema bancário relativamente moderno, talvez pelo fenômeno inflacionário de mais de duas décadas, quase três décadas de inflação no Brasil, mas hoje a gente consegue ter no Brasil uma automação bancária que permite que você tenha uma rede interconectada. Isso reduziu empregos, mas essas pessoas não deixaram de se recolocar na economia. Pois bem, isso é o que está acontecendo hoje e o que continua acontecendo. O que elimina emprego não é o nível de automação numa sociedade. O que elimina emprego é política econômica equivocada e corrupção. Isso rouba o emprego da população. Quando a gente pensa... Tanto é... Tanto é... Obrigado. Tanto é que a sociedade americana, que é mais avançada do que a nossa, tem um desemprego baixíssimo. Acho que a discussão que nós temos que ter quando a gente volta para esse assunto é como a gente consegue estar sempre abertos ao debate para entender que situações como essa que ocorreram nos Estados Unidos tem que haver mecanismos de controle para que elas não possam se repetir. Isso é gravíssimo e não deveria se repetir. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender como é que ocorre a recapacitação dessa massa de pessoas e aí os jornalistas estão bem colocados aqui ou qualquer outra profissão, os professores, os bancários, os taxistas, como a gente consegue, os varejistas, as pessoas que trabalham no varejo offline, como a gente consegue recapacitar esse pessoal? Porque o que está acontecendo, o que tem que ser olhado com seriedade, é que a velocidade da mudança trazida pela automação está aumentando. E com a inteligência artificial e todos os fundamentos de machine learning, isso vai continuar aumentando. Hoje já há uma discussão aberta sobre salário mínimo universal, sobre universal income. Ou seja, talvez no modelo futuro, melhor, a gente tenha que trabalhar muito pouco. E se a gente for trabalhar muito pouco, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar muito pouco dentro do modelo onde há uma composição entre planos de tributação que permitam com que essa riqueza seja distribuída. As pessoas têm que ter acesso e continuar tendo capacidade de empreender. E a gente tem que estar com toda essa mão de obra conectada e preparada para sobreviver a essa mudança. Senão, a gente vai ter uma diferença muito grande entre aqueles que têm e aqueles que não têm. O que, infelizmente, é a nossa realidade hoje. Mas essa realidade do mundo digital, a gente tem a oportunidade de transformá-la e não de realmente refazer o modelo, mas com a mesma perversidade que a gente encontra hoje na sociedade moderna do século final, do século XX, começo do século XXI. Eu acho que a grande discussão que fica aqui é essa, é como a gente consegue ajudar através do, logicamente, de diálogo, através do entendimento do que está vindo aí. E cada vez mais, eu acho que as pessoas só conseguem, e por isso que, nos últimos anos, eu me envolvi profundamente com todo o setor público brasileiro e com todas as empresas brasileiras para fazer um chamamento à relevância. O que vai mudar para um país melhor é a relevância, que as pessoas tenham uma capacidade de automação, que os seus serviços sejam relevantes e que as pequenas empresas possam, e o cidadão possa empreender, para que a gente possa entender aonde as pessoas continuam sendo relevantes, aonde as empresas podem ser mais relevantes. Negócios como os negócios do Tales, negócios como o Uber, negócios como o do Alex, eles aparecem, porque as pessoas estão buscando cada vez mais relevância, mais conveniência, menores custos, e isso cria uma sociedade melhor. Mas, desde que seja acompanhado também por um entendimento de que isso tem que ser inclusivo, tem que pertencer a todos. Quer comentar, Alex? Na verdade, eu não me sinto muito com muita informação para falar, porque, como eu disse, é realmente um investimento na pessoa física do Jeff. O que a gente sabe, que, logicamente, são informações públicas, é que ele tem uma preocupação muito grande exatamente na linha do jornalismo investigativo, e acho que o próprio Washington Post tem uma história muito forte nessa linha, de repensar o jornal. Então, ele está trazendo muitos conceitos da Amazon, muito do que está olhando dos princípios de Customer Obsession, ou seja, como a gente pensa de trás para frente, como a gente resolve problemas, como a gente usa da tecnologia, Machine Learning, inteligência artificial, muito na linha de ajudar os jornalistas, mas, infelizmente, eu não tenho muita informação, porque é completamente separado, é um investimento pessoa física mesmo, mas na preocupação que ele tem de olhar muito do que ele aprendeu nos últimos 20 anos na Amazon e trazer e desafiar o status quo do grupo editorial e dos jornalistas do jornal. É importante destacar que ele fez o jornal voltar a dar lucro e gerar caixa, então, pelo menos, isso é um fato. Não, e ainda é muito interessante, porque informação ainda é uma mercadoria valiosíssima, depende delas a decisão de vocês, inclusive, sobre o que vocês vão fazer, se isso ou se aquilo. Se, como você mencionou, Thales, que há um custo baixo de implantação dessas empresas, a gente viu ali o caso do WhatsApp, que é sensacional, eram uns 50 dicks que venderam a empresa deles por 18 bilhões de dólares, houve um momento, alguém notou, que a empresa valia até mais que a Petrobras, no auge da crise da Petrobras, uma empresa com 50 caras lá, que eram sócios, inclusive, não eram nem empregados. É muito baixo também o custo da reclamação, da queixa, da crítica, é baixo o custo de uma onda ser criada contra alguns dos produtos que vocês oferecem. O Google sentiu isso, o Uber sentiu também. Então, o que muda, efetivamente, na relação, então, direta com o consumidor? Esse que é o cliente de vocês e que recebe, digamos, uma promessa de trabalho e fica com uma lente ali para ver se aquilo foi, de fato, se tem água, se tem bala, se tem... sabe exatamente qual é o percurso, se a informação é boa, se a plataforma não está me enrolando, não está me levando para algum lugar que é onde eu não quero. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa relação, se isso já mudou, se vocês sentem, quer dizer, do tempo em que a gente chequei numa delegacia do consumidor ou um PROCON, agora uma queixa feita em um dos sites ou no Twitter com a reação tão rápida, como é que vocês se prepararam para isso? Porque, digamos, isso também se volta para vocês. Olha, o que define qualidade de produto e serviço é competição, viu? Quanto mais competição você tem, melhor tende a ser a sua qualidade de entrega. Isso é um fato. Isso é um fato. Agora, no caso da Singul, por exemplo, por que a gente incomoda algumas grandes redes e salões? Porque a gente abre de segunda a segunda, de sete da manhã a dez da noite. Salão não abre segunda, não abre domingo. A tarde fecha cedo. Tem que cobrar, por causa do seu modelo de negócio, modelo de negócio de salão, modelo de real estate e gestão de fluxo de caixa. Geralmente, o pessoal não sabe fazer gestão de fluxo de caixa e aí fica com o real estate. você pode ter o cabeleireiro mais famoso do mundo. Se você for para o Capão Redondo, ninguém vai atrás dele. Ele tem que estar nos shoppings mais famosos da cidade ou nas áreas mais ricas, senão o cara não vai ter clientela. Então, o que muda hoje é que o cliente, falando de Uber, falando de Amazon, falando de Singoo, o cliente fica mais exigente. E eu vi isso acontecer com o Isitax. A minha gestão do Isitax foi até dezembro de 2014, em 2015, eu fiz a saída da empresa. O Uber mudou o padrão do negócio, então ficou muito melhor o serviço ali, tanto que o mercado depois caminhou para fazer um modelo parecido com o que o Uber entrou fazendo nos países onde a gente atuava. Porque o pessoal ficou mais exigente, então as empresas tiveram que fazer essa transição para esse modelo, porque subiu o standard, subiu o padrão. A linha de corte ali, você entra num carro, você tem carros melhores, motoristas mais educados, servindo água, servindo bala, muda o padrão. É a mesma coisa que a gente faz hoje com o Singoo. Então, hoje, toda mulher tem sua massagista, tem sua manicure, e aí você manda um WhatsApp para sua manicure, por exemplo, e nem sempre ela pode te atender na hora que você quer. Na verdade, a maioria das vezes não pode. E aí você tem que ficar ali negociando a agenda. Pode mesmo, impressionante. Geralmente não pode. E é normal, porque é uma pessoa só que tem que ter um monte de clientes para poder sobreviver. Então, é ruim para ela e ruim para você que você siga negociando a agenda. E com a Singoo, se você pedir a Singoo, agora, às seis horas da tarde, oito horas da noite, ela está ali te esperando para você fazer a sua unha, você vai pagar pelo cartão de crédito, geralmente de 50% ou até 70% a menos que você pagaria geralmente num salão de beleza. E são as mesmas profissionais que estão nos melhores e maiores salões de beleza do Brasil, te atendendo ali, você pagando por cartão de crédito. Então, quando a gente entrega um tipo de serviço desse que te atende na hora que você quiser, vem até você, te cobra mais barato e é o mesmo serviço que você teria em outro lugar que você teria que gastar seu tempo para se deslocar, ficar na fila e, se Deus quiser, conseguir alguém para te atender, você sobe muito o padrão. E isso faz com que o consumidor fique mais exigente e, do nosso lado, acho que cria, inclusive, para a gente uma necessidade, pelo menos é a minha visão como empreendedor, de entregar cada vez mais uma experiência mais wow. Como que eu faço com que essa pessoa fique cada dia mais mais impressionada com o serviço? A Singul tem um ano e meio, há um ano atrás a gente pedia 24 horas para você bucar. Hoje a gente pede duas horas. Eu quero chegar em meia hora. Daqui a pouco eu quero entregar real time, te mostrar a menininha vindo até você para te atender. Isso faz, por causa de competição geralmente no mercado, mas, se você tem uma boa mentalidade como executivo, como empreendedor, você quer melhorar essa relação de consumo, que é uma coisa que a gente aprende muito com a Amazon. Eu sou obcecado por a Amazon e Google. Eu copio, basicamente, todo o processo que a Google tem de RH. Eu sou um grande copiador. Copio o processo de inovação da Amazon e implanto isso, que é muito obcecado com o cliente, de fato, como ele falou, de construir a empresa e de trazer para frente. A Amazon tem um pequeno problema no Brasil, que é correio. O correio. Tudo o que a gente recebe rapidamente, de uma maneira veloz, estão me dizendo que o tempo acabou. Então, vou ter que passar essa última conversa, essa última pergunta para vocês a respeito dos consumidores, por favor. Deixe eu correr para uma outra hora para a gente dar o malho. Está bom. Eu acho que tem duas coisas que é importante falar. Eu concordo com essa questão da barra. a gente precisa pensar muito também no mecanismo que a empresa tem para lidar com isso. Eu gosto muito de ler as cartas do acionista que o Jeff Bezos escreve. Todo mundo fica na expectativa. E a última foi interessante porque ele falou muito do tema que inovação e falha estão muito juntas. Ele até fala o seguinte, se tem alguém que é bom em falha, somos nós mesmos. Nós somos bons em falhar. Lógico que a falha, aqui a gente está falando de falhas estratégicas. A gente precisa falhar e precisa falhar rápido. E a gente tem grandes falhas na nossa história. E falhas que depois acabaram lidando com grandes projetos. Por exemplo, a Amazon tentou fazer um site de leilões em 1996 e que depois acabou sendo, a mesma equipe que falhou, acabou sendo a equipe que criou o Marketplace que hoje representa mais de 50% das vendas da Amazon. A Amazon, eu vou citar, não quero aparecer propaganda aqui, mas só para pontuar alguns exemplos, a Amazon, por exemplo, inventou a questão de rating, que todas as empresas hoje usam as estrelinhas, ou as cinco estrelinhas de rating. Imagina voltar 15, 20 anos atrás e você virar para alguém que comprava o produto e falar, olha, o consumidor vai ter o direito de falar se esse produto é ruim. Porque a melhor coisa quando o produto é ruim, duas coisas você vai fazer. Ou você vai tirar o produto da sua loja ou efetivamente você vai ligar para quem está fornecendo aquele produto e melhorar a condição. Então você precisa criar mecanismos, a empresa precisa ter processos, porque a falha vai existir. Não dá para a gente não ter falhas, mas como a gente um outro exemplo é o Fire Phone. A Amazon lançou um telefone alguns anos atrás, foi um grande fracasso, logicamente, grandes empresas representadas aqui pelo Google e outras empresas que fazem, são muito boas em fazer telefone, mas grande parte da equipe que fez o Fire Phone, quer dizer, a gente não falou, olha, todo mundo vai embora da empresa. Ou seja, as pessoas aprenderam muito com essa falha. E foi a equipe que basicamente criou o Alexa, que é uma plataforma de voz hoje, porque, lógico, a gente vê a conveniência cada vez mais ela vem diminuindo o tamanho da tela de vidro de como a gente compra na internet. Começou com a tela grande, essa tela foi diminuindo para o laptop, foi diminuindo para o iPad, ou para o Android, para o tablet Android, e depois ela acabou sendo em tela pequena e hoje a gente vê a conveniência de você sair para um equipamento que com voz você liga a internet das coisas, você faz a compra. Então, a gente precisa pensar que essa barra ela é constante, mas a gente tem que estar pronto para dar grandes saltos e saber que muitos deles a gente vai errar. É quase como a gente opera como se fosse um venture capital. A gente tem dez ideias, oito ou sete talvez não vão funcionar, mas uma, duas ou três, como na própria carta o Jeff fala, vão se tornar o nosso Prime, vão se tornar o nosso Marketplace, vão se tornar o nosso Alexa e muitas outras coisas. Tem muitas coisas que a gente erra que ninguém sabe, mas isso é muito importante no processo. E como diz uma canção do Lenine, a gente nunca sabe o que vem por aí. Muito difícil. Você quer falar sobre essa questão? Porque o Uber é um desses produtos que acontece qualquer incidente da primeira página do jornal. Já foi esse tempo, não é, Mônica? Mas eu acho que sobre essa questão do consultório, tem um par de inovações que eu acho que de fato são as grandes inovações que essas plataformas e esses aplicativos fazem, trata de consumidor com relação dos usuários, das pessoas que utilizam esses sistemas, que é empoderamento dos indivíduos e mecanismos de consequências. Então, na verdade, quando você pensa em plataformas, essas relações anteriores, quando você pensa naquele universo de assimetria de informação, que eu não sei quem está me servindo, não sei quem é que julga e que analisa o cara, quem é que credencia o camarada. Então, hoje, o que se está fazendo, como o Alex falou, cria-se esse mecanismo em que eu, o indivíduo, me sinto empoderado para analisar o serviço que me é prestado em tempo real e as plataformas criam um mecanismo em que, se o prestador de serviço não presta o serviço a contento, ele pode ser excluído daquele sistema, excluído daquele universo e que as pessoas estão credenciadas para demandar, mas também para ofertar. Agora, no nosso caso, acho que tem uma anedota que é superinteressante, com a escala que a gente adquiriu ao longo de três anos, não raro a gente acaba viajando, eu viajo bastante para participar de fóruns e seminários como esse, não tão organizado quanto esse aqui, aliás, mas a gente viaja muito e, normalmente, quando rola oportunidade de perguntas e respostas, alguém sempre levanta a mão e tem uma queixa a fazer, não faz uma pergunta, mas faz uma queixa, diz que, olha, eu peguei um motorista assim, peguei um motorista assado e o impulso que a gente tem do lado de cá normalmente é perguntar assim, mas vem cá, tudo bem, a experiência foi ruim, eu entendi, você avaliou o motorista? E aí, na maioria das vezes, o camarada do lado diz, não, mas eu fiquei com pena, porque o cara está fazendo isso para trabalhar. Então, o que a gente vê hoje que é a grande dificuldade desse processo todo é a operacionalização dessa mudança cultural de que, de fato, as ferramentas estão colocadas à disposição, eu, enquanto indivíduo, estou empoderado para analisar o serviço que me é prestado, mas eu preciso exercitar aquilo. Então, se eu não exercitar, se eu não imputar ao sistema a minha informação, o sistema ainda não tem a capacidade de adivinhar isso, então, o sistema fica meio capenga. Bom, Fábio, você, como um dos pioneiros aí, o gigante, que é o Google, onipresente nas nossas vidas e no planeta Terra, eu te peço, então, você faça um arredondamento aqui das opiniões e dê só um pequeno toque sobre o que mudou também na gestão das empresas e se vai mudar demais. Olha, eu acho que quando a gente trabalha num mundo mais plano, onde todo mundo tem acesso e voz, isso provoca, primeiro, aumentar a capacidade de empreender, ele traz a capacidade de você poder competir mais e se manter relevante, a necessidade de se manter relevante. Não só houve a questão do Easy Taxi, mas depois apareceu o 99, que é uma multinacional brasileira, que já está em um monte de países, que também é... A concorrência é o melhor dos elementos aqui no caso. Agora, isso provoca a necessidade das empresas estarem o tempo todo correntes e relevantes e quando a gente pensa nesses mecanismos de feedback real-time, eles fazem o que as empresas têm que estar necessariamente na ponta dos seus cascos em relação a poder estar o tempo todo incorporando feedback. Eu me lembro de um grande publisher brasileiro aqui de São Paulo que dizia que eles sempre dariam uma página na revista dele para ter feedback, para ter carta de leitor e tal, mas era uma página só. Hoje em dia, essa página vazou e você tem o tempo todo capacidade de dar feedback o tempo todo para as pessoas. Isso ocorre dentro das empresas também. Eu acho que cada vez mais as empresas hoje estão entendendo que as pessoas só trabalham em empresas onde elas entendem que há um propósito e entendem que elas têm uma liderança onde elas podem exercer um papel de liderança sem necessariamente estar sentadas em uma cadeira de presidente ou de diretor. Essa mudança do modelo de trabalho, modelo menos hierárquico, modelo mais participativo, onde as pessoas têm capacidade de opinar, têm capacidade de influenciar nos seus discursos. se você tiver um gerente babaca, você pode exercer o direito de remover aquele gerente, faz com que nós também tenhamos ambientes de trabalho melhor hoje em dia. Eu acho que esses mecanismos de feedback em tempo real, eles são usados hoje em dia para que a gente possa construir um ponto de equilíbrio entre você ter uma cultura autocrática e ter uma cultura anárquica. No meio do caminho existe exatamente essa palavra maravilhosa ali que é a democracia, que é a capacidade que você tem de poder se expressar, de poder, dentro de um conjunto de normas e comportamentos, você poder gerar impacto e, ao mesmo tempo, exige que as pessoas que são os líderes, que são as pessoas apontadas para estarem facilitando esses processos, tenham um entendimento real de que a sua função ali dentro é exatamente essa, é de você moderar, é de você convidar para o diálogo, é de você ajudar para que as decisões do grupo sejam maiores do que as decisões individuais. A gente no Google, nesses últimos sete anos, o Google tem um prêmio muito legal, que é aquele prêmio de melhor empresa para se trabalhar, da companhia de talentos, e o Google ganhou esse prêmio durante todos esses anos. Eu acho que um dos elementos mais importantes é exatamente esse entendimento de que a gente tem que ser humilde para saber que, hoje em dia, com tanta gente bem informada, com tanta gente com acesso à informação, qualquer pessoa que trabalha naquela empresa sabe mais do que eu. As pessoas sabem mais do que a gente, porque o conhecimento está distribuído. E, ao ter um conhecimento distribuído, a maneira como a companhia tem que ser gerida tem que ser totalmente diferente. Você tem que valorizar as contribuições coletivas de determinados grupos para que eles possam trazer as melhores soluções. É um modelo totalmente diferente do modelo de 1980, quando a gente começou a trabalhar, pelo menos eu, quando comecei a trabalhar naquela época, mas muito melhor, porque, hoje em dia, as pessoas, os millennials, hoje em dia, têm um acesso e um acervo e um repertório de ferramentas de acesso ao conhecimento que são absurdamente maiores do que se tinha naquela época. E, com a tecnologia disponível, a gente tem certeza de que, hoje em dia, as pessoas, elas conseguem trabalhar no modelo onde elas conseguem ver o impacto real do seu trabalho e também elas conseguem se expressar. E, com isso, a gente consegue criar companhias melhores, sim. E essas companhias podem ser o Google, que hoje é grande, mas que já foi pequenininho, há 19 anos atrás, ou podem ser uma companhia que nasce aqui nessa sala hoje, de alguém que tem uma boa proposta de valor e que consegue resolver o problema de alguns cidadãos de uma maneira legal. Acho que a gente está diante dos nossos melhores anos vindo por aí. Aqui no Brasil, mais ainda, a gente está saindo de uma recessão tenebrosa. E essa saída nossa vai ser o quanto melhor o quanto a gente conseguir trazer para dentro da nossa sociedade mais elementos, mais ingredientes que permitam que a inovação venha. A gente tem tentado ajudar, fazer um pouquinho do que é possível, mas isso não é feito por uma empresa, nem por duas, nem por quatro. Isso tem que ser feito exatamente por um grupo de pessoas que estão dispostas a abraçar o novo, entender que, às vezes, 10% daquele novo não é tão legal assim, você descarta aquilo e continua trabalhando para que a gente possa criar um ambiente melhor. Muito obrigada, Fábio. Obrigado, gente. Muito obrigada, Daniel, Alex, Thales. Muito obrigada ao Fórum por essa oportunidade.